Oi, eu sou a Mari Krieger, eu sou bióloga, atriz, criadora de conteúdo, DJ. Eu sei, é um pouco confuso, mas com o tempo acostuma. E essa é minha nova casa em São Paulo. Eu escolhi vir pra São Paulo porque aquele clichê é real, é a cidade onde tudo acontece. E pra quem trabalha com criatividade e arte, e no meu caso com pelo menos mais 20 coisas, não tem lugar melhor no mundo pra viver novas experiências, fazer novas conexões e acrescentar umas boas linhas no currículo. Eu sempre fui uma pessoa muito urbana, eu gosto mesmo de movimento, do fervo e até um pouco de caos. Por isso eu escolhi um apartamento próximo à região central. Em compensação, eu trabalho de casa, então eu precisava de um lugar silencioso. Bom, a minha terapeuta diria que eu preciso trabalhar essa minha vontade de ter tudo. Mas não é que eu consegui? Eu acabei encontrando esse apartamento aqui, a poucas quadras da Avenida Paulista, da Augusta, do centro da cidade, mas numa rua tranquila, silenciosa e num prédio super família. O nosso apartamento fica no bairro Bela Vista, todas as vezes que eu vinha visitar São Paulo, eu ficava nesse bairro, eu sou Bela Vister desde criancinha. A gente até visitou alguns APs em outras regiões, mas o amor por essa aqui falou mais alto. Ela é o equilíbrio entre a bagunça maravilhosa da Paulista, a boemia dos bares da Augusta e a vibe boa dos parques, cafés e praças da Pamplona. Bom, isso sem falar que eu acordo todos os dias com passarinhos na minha janela. Sim, passarinhos na minha janela em São Paulo. A gente queria um apartamento de três quartos ou dois com uma sala bem grande, pra que a gente pudesse ter o nosso quarto, um escritório pro meu namorado e uma estação de trabalho pra mim. No nosso apartamento a sala é imensa. Houve sala de estar, sala de jantar com bar e eu ainda consegui montar a minha estação de trabalho com todas as coisas que eu uso pra gravar. Outra coisa que eu queria muito era uma cozinha grande e aberta pra sala. Eu amo cozinhar, mas eu não gosto de ficar excluída na cozinha quando a gente recebe amigos em casa, sabe? Eu gosto de cozinhar conversando, bebendo um vinho... Bom, talvez mais bebendo um vinho conversando do que cozinhando. É impossível não falar da suíte. Ela não era uma top prioridade, mas quem não quer uma suíte com banheira, né? A galera insiste em dizer que quem tem banheira em casa nunca usa, mas eu vou ser uma exceção à regra. Anota aí. Até porque eu preciso dar um jeito de usar todo aquele sal de banho que eu encomendei. E é isso, galera. Aparentemente o apartamento perfeito existe, só que ele já é meu. Mas no quinto andar, todo mundo encontra o seu lar. A minha dica é usar os filtros disponíveis, navegar pelo mapa pra escolher uma região que você curta e favoritar os imóveis que mais chamaram a sua atenção. Esse processo todo fica muito mais fácil porque o site e o app são super intuitivos. As fotos e vídeos profissionais ajudam muito e você pode marcar uma visita presencial ou virtual pelo site mesmo. O processo é todinho digital, desde a busca até a assinatura do contrato. Já imaginou resolver tudo pelo celular ou computador? É, gente, carro voador ainda não tá tendo, mas assinar um contrato de aluguel com um clique nós temos. E eu não sei vocês, mas eu achei essa versão de futuro muito melhor. Obrigado. 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 Obrigado.